Nós estamos na Rua 4, no Jardim Buriti, em Bela Vista de Goiás, para mostrar toda essa situação na casa da família da Dona Lucir Leis. Só que o que chama a atenção é aqui na rua, uma água que desce sem parar. Alguns vizinhos falam que é uma mina d'água, outros falam que é uma água que desce da rodovia, tipo um desvio, né? Ao certo, ninguém aqui sabe o que é. E essa água, quando chove, ela se multiplica e invade várias casas. A gente vê aqui praticamente um rio atravessando aqui esse asfalto. Só que à frente dessa água, além dessas várias casas, tem pessoas que estão morando, estão vivendo tranquilamente e que infelizmente estão acordando ou indo dormir com a água, segundo o pessoal aqui, dando até na cintura. Toda a rua está sendo prejudicada, todos os moradores já não sabem mais o que fazer. O senhor disse que a água invadiu aqui o seu quintal, só não invadiu a sua casa porque ela é um pouquinho mais alta, né? Agora em relação aqui, como é que foi? O que aconteceu? Pois é, essa água desceu dessa mata pra cá, ó, alagando tudo. Foi até a medida que a gente mediu, a gente mediu aqui, ó, nesse pé de abuticaba, ela deu aqui, sabe? Aí pra senhora imagina como é que ficou dentro da nossa cisterna. Só água de enxorrada, de lixo, sabe? Invadiu tudo. E subiu e transbordou a muretinha, sim, ela é alta, mas transbordou. A gente ficou com água até na canela, lá dentro de casa. Tem duas fossas, transbordou as duas fossas, a gente tá sem usar o banheiro, tá sem água, tá? E no meio da lama. A minha casa inundou duas vezes, perdi tudo por causa dessa água, só que a obra, a gente não sabe de quem ela é. Mas que ela existe, ela existe. Olha, só vamos entrar aqui na sua casa, a gente acompanhar a situação. Ela até fez aqui um trieirinho de cimento, porque não dá pra passar, porque a lama, ela é muito densa. É. E isso acontece sempre que chove? Sempre, sempre que chove. Mas a casa inundou, foi a segunda vez? Segunda vez, inundar minha casa nunca tinha inundado, não. Olha pra vocês verem a situação que eu tô vivendo, ó. Isso aqui é o lugar que eu vivo, ó. E aqui não vem uma unidade. Aneventou até o chinelo. Aqui não vem uma autoridade, olha a minha situação. Se você ver a minha cisterna, entrou água, olha lá, só tá o barro, minha casa tá tudo alargada. Você entendeu? Aqui tá desse modelo que você tá vendo aqui, ó. E vem cá, a senhora tá conseguindo viver numa casa assim? Eu vou viver, eu vou pra onde? Não tem outro lugar, é o lugar que eu tenho isso aqui. Essas imagens feitas por familiares da dona Lúcia Irley, mostram como ficou a casa dela pela segunda vez. Olha pra você ver a situação, isso aqui é uma área, ó. Olha pra vocês verem, tô inundada no barro. Olha aqui, vocês verem. Olha só, aqui também a água invadiu, olha pra vocês verem aqui. A cadeirinha suja de barro porque a água passou por cima e a água invadiu a sua casa também. Olha aí. Olha só o estado aqui do armário, barro embaixo, barro em cima, a água chegou até aqui dentro. Olha isso aqui, gente. O pouco alimento que ela tinha, olha só, o sal tá todo empedrado, molhado, açúcar também tá empedrada. Cadê os seus alimentos? Agora não tem, agora tem que buscar de novo, né? Porque a água levou tudo de novo. Já inteira duas vezes que isso acontece. Na primeira vez a senhora recebeu ajuda de alguém? Não, não veio ninguém do órgão aqui pra me ajudar, não. Eu só tive uma ajuda porque os vizinhos que me ajudaram a chamar o corpo de bombeiro e veio uma mulher da assistente social, veio cá, anotou os trens e foi embora. Até hoje nada? Não, ninguém fez nada. E olha só, olha que o quarto dela, era aqui que a senhora tava dormindo? É, olha aí a minha cama, como é que ela tá? E era aqui que a senhora tava dormindo? Era. Como é que foi? Meu sofá. A senhora tava dormindo aqui, quem te acordou? Não, eu acordei com o piseu da água que eu levei a mão, né? Porque a água veio muito alta. Olha aí, vocês veem a situação. Ah, então a senhora tava deitada, colocou a mão pro lado de fora e sentiu a água? Sentia a água. Naquele momento, o que a senhora pensou? É muito difícil, acordar no meio da água não é fácil. Porque eu nunca passei por isso. E olha só, a pessoa tá andando, pisando na água, né? Correndo risco aí de uma bactéria, de uma doença, que a gente sabe dos riscos, né? Até mesmo aí de uma leptospirose. E olha só, a senhora tem noção desse risco? Tem, mas é um lugar que eu tenho aqui, né? Pra onde que eu vou, o que que é minha casa? De um dia por outro, minha casa virou alargada. Olha ali pra vocês verem. Aquele tacho cheio de água. E essa água foi da invasão? Da invasão. A vasilhinha de guarda-ovo. Olha isso aqui pra vocês verem. E o risco de ser um criador aí de mosquito da dengue, né? Do Aedes aegypti, é bem grande. E a gente sabe que esse mosquito transmite outras doenças também. Então, assim, vocês estão à mercê de uma situação complicada. Complicada. Pra ajudar a senhora neste momento, o que que a senhora precisa? É igual a serviu, precisa de tudo. Acabou tudo, né? Não tem muita coisa mais. Acabou tudo.